Volta às aulas, decoração de parede. Decore sua sala de aula com cartazes funcionais. Olha só quantas opções nós temos. Cartaz personalizado de parede. Contém cartaz de bem-vindos, chamadinha, aniversariantes, numerais, alfabeto e o tempo. E ainda uma caixinha personalizada para lembrancinha. Você poderá escolher o tema desejado. Nós enviamos para você o arquivo em PDF para você imprimir e montar. Os cartazes são tamanho pôster. Você pode imprimir do tamanho desejado. Além do material, você receberá um tutorial explicando como imprimir o cartaz. Super fácil e prático de fazer. Entre em contato agora mesmo para adquirir o seu kit. Clique no link que está na descrição do vídeo. E decore sua sala de aula com o tema desejado. Temos várias opções para você. Além dos cartazes personalizados, também temos lembrancinhas para a volta às aulas com o tema que você escolher. Entre em contato agora mesmo. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E ativar o sininho para receber as novidades. E ativar o sininho para receber as novidades. E ativar o sininho para receber as novidades.